Música A equipe do Retratos Catarinenses está hoje no Médio Vale do Itajaí para falar de cicloturismo. Nós vamos conhecer o Circuito do Vale Europeu que é o primeiro do Brasil. As emoções de fazer turismo de bicicleta a partir de agora. Marildo é vice-prefeito de Rio dos Cedros, município distante cerca de 3 horas de Florianópolis. Mas, apaixonado por ciclismo, já percorreu vários lugares do mundo de bicicleta. Há 12 anos se uniu a outros aficionados pelo esporte e num consórcio de municípios implantou o primeiro circuito de cicloturismo do país. Música Eu vejo que aqui a nossa região é muito propícia, tem muitas características, tem um potencial muito grande. Então, acho que também por conta disso ele se desenvolveu. Assim como também, na verdade, a gente tem influência também do resto do mundo, que o cicloturismo, o uso da bicicleta tem crescido muito nos últimos anos. A atividade é super organizada. O visitante que quer fazer o cicloturismo ganha um guia com informações sobre os roteiros, dicas e mapas. E também um passaporte, que é carimbado em cada município por onde passar. E aí é só pegar a bike e sair estrada afora. O circuito do Vale Europeu abrange sete municípios. São cerca de 300 quilômetros. Esse percurso começa aqui em Timbó e também termina nesse local. Só no ano passado, mais de mil turistas fizeram esse roteiro. A fama da região do Médio Vale do Itajaí, conhecida como Vale Europeu, se espalha. E a cada ano, mais visitantes vêm até aqui para experimentar o cicloturismo. E não é difícil entender por quê. O roteiro, cuidadosamente planejado, reúne paisagens pitorescas com muito verde e ar puro. Eu vejo que o Vale Europeu é composto com natureza, muita riqueza também na parte de construções. As pessoas aqui têm um carinho muito grande para receber. Então, todos que vêm para cá e fazem esse circuito, eles avaliam como algo diferente. Se sente um pouco na Europa, porque aqui é muito alemão e italiano. Então, vale a pena porque tem a cultura e tem toda essa beleza, essa paisagem, como a Isaldi falou. Olha, esse grupo aqui é de Timbó e eles praticam o cicloturismo há pelo menos seis anos. Inclusive, vocês estiveram na Europa, onde percorreram em cerca de 500 quilômetros, é isso? Sim, foi em 2012, fomos em 12 pessoas. Fizemos o Via Claudio Augusta, um circuito que existe lá na... Inicia na Alemanha, passa pela Áustria, um pouquinho pela Suíça e termina na Itália. Na verdade, para nós foi uma primeira experiência. A gente começou através da internet, conheceu o local, nos prepararmos para a região. Mas, estando lá no dia a dia, a gente viu que é bem diferente. Foi um desafio grande, mas a gente conseguiu conquistar esse grande desafio. O Brasil está só engatinhando neste segmento. A Europa é referência em cicloturismo e nós temos muito o que aprender com eles. O respeito ao ciclista. Na Europa, o motorista respeita muito, ele passa longe do ciclista. Dependendo da via, ele não passa pelo ciclista, ele fica atrás, ele só passa no momento em que for seguro. É uma diferença bem grande. Mas o grupo garante que, em termos de paisagens, não perdemos em nada para os países da Europa. O circuito do Vale Europeu é por rota alternativa. Nós tentamos sair do principal, que é as estradas movimentadas. Então, se você perceber, aqui a gente tem a estrada mais tranquila, né? E muita natureza e lá é mais ciclovias. Mas vale a pena. A gente também já viajou também na Itália. A gente ficou 18 dias na Itália. Mas eu digo para você que a gente mora no céu e a gente não sabe, tá? Fica então o convite para embarcar nessa aventura sobre duas rodas com direito a muita diversão. Uma experiência diferente e enriquecedora. O roteiro, ele é maravilhoso, com paisagens bonitas, vale a pena. E até porque não passa em locais de tanto movimento de carros, né? Então, vale a pena. É bom para o físico e para a alma. É bom para o físico e para a alma. É bom para o físico e para a alma. Obrigado.